Vem povo, vem pro bolo doido Vem povo, Matheus Lira, bolo doido Vem povo... Matheus Lira, senhoras e senhores Tudo bem, Matheusão? Os aplausos de vocês Matheusão Eu te conhecia só de ouvir Gostasse? Muito Sério Chega aqui na frente comigo Tudo bem, gente? Gente, esse aqui é Matheus Massaió, né? Massa é massa demais, né? É porque Maceió é massa É massa demais Tô muito feliz de estar aqui hoje Tanto de estar com você, com essa galera maravilhosa Animadíssima Então vamos fazer o seguinte Bora Pra gente demonstrar a nossa gratidão a Maceió Por ser isso tudo que a gente tá tendo o privilégio De desfrutar agora A gente vai cantar junto Vai ser uma honra Eu não vou usar o mesmo decote do dia que eu usei pra Mano Walter Mas... A gente vai... O amor vai ser o mesmo Vem comigo E sabe quem canta, viu? Esse é Matheus Lira, senhoras e senhores Isso é sucesso Quero ver todo mundo cantando, viu? Maceió E a senhora Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa? Falar no seu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta Que se explora o mundo Então vem cá Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz aquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Joga, Matheusinho Joga, Matheusinho Joga, Leite, Maceió E Matheus Lira também E a senhora Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta E se explora Joga em cima o Maceió Quem sabe diz o quê? Então vem cá E faz aquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá E faz aquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Vem cá, Bebê Tu faz a cama balançar Quando beijar minha boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Maceió Quem tá feliz levanta a mão e dá uma salva de palmas pra cá Odinha Leite Pra Matheus, senhoras e senhores, façam barulho Obrigado, gente Eu tenho vontade de falar uma coisa e eu quero que vocês falem comigo Maceió é Maceió é Massa Então obrigado, gente Eu que te agradeço, Matheus Obrigado, meu amor Deus te abençoe, viu Que honra de estar aqui, viu Obrigado Prazer é novo Beijo, Maceió Sempre que eu tiver por perto na sua área Banda maravilhosa, obrigado, viu Eu na sua área, você na minha Se não dá um abraço Meu pau quer ser, oh, meu Deus Obrigado, gente Obrigada a você Cheiro É o seguinte, eu fiquei com vontade